Basicamente, o apronto operacional é o material empregado para o cumprimento de uma determinada missão. Então, dependendo da missão que vai ser cumprida, a gente utiliza um material diferente. E dependendo também da especificidade de cada militar, às vezes alguém tem uma necessidade maior de um certo material. Então, esse daí é o que é necessário para o cumprimento da missão. Basicamente, no BGP, a gente é voltado para operações de GLO, que são as operações de garantia da lei e da ordem. A gente tem aqui o kit de sobrevivência, que ele vai colocar o que for necessário, dependendo da circunstância da operação. A gente tem também o kit de manutenção do armamento, que é extremamente importante para que o armamento não tenha nenhum incidente. O kit de manutenção dos pés e do coturno, que o pé é um ponto sensível para o militar, para que ele realmente possa durar mais na ação. O kit de primeiros socorros, onde ele leva consigo o material específico. Então, às vezes, como eu falei, ele é alérgico a alguma coisa. Então, ele traz esse material para que ele não venha a ter algum problema durante a missão. E o kit de higiene. A gente também tem a ração operacional, que dura 24 horas. Ela tem quatro refeições, então, café da manhã, almoço e janta e um lanche para a ceia, que também serve para o militar conseguir cumprir a sua missão perfeitamente. Aqui a gente tem o armamento que a gente geralmente utiliza nas operações de garantia da lei e da ordem. Eu posso citar aqui o lançador de granada, a M600, que é onde a gente consegue lançar as munições menos que letal durante as nossas operações. E também o nosso fuzil IA2, calibre 5.56, que é o fuzil da Embel, hoje o mais moderno que a gente utiliza nas operações. Aqui nós temos o material de proteção individual. E esse é o kit antitumulto mais moderno utilizado aqui no batalhão. E também a gente pode mostrar a máscara contra gases, que é constantemente utilizada na proteção dos militares durante as operações, onde o gás acrimogênio, principalmente, ele é utilizado. E, por fim, nós temos o nosso material de controle e balizamento de trânsito, que constantemente é utilizado nas nossas operações de garantia da lei e da ordem. É importante que todo esse material que eu mostrei para vocês seja manutenido e bem preparado para o bom cumprimento da missão. É realmente cobrado que ele esteja com o material muito bem preparado, com o material ajustado no seu corpo, com o material bem manutenido. E aí a gente não tem nenhum problema com o nosso material.